Toda e qualquer pergunta ou questionamento. Muito obrigada. Agradeço as palavras aqui da ministra. Antes de seguir a ordem das inscrições, eu concedo a palavra, primeiramente, à autora do requerimento, a deputada Caroline Detoni, pelo prazo de cinco minutos. Presidente, eu quero que agregue o tempo de líder do PL ao meu tempo regimental. Pois não, deputada. Muito obrigada. Então, quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar a ministra Sônia, também a Joênia, presidente da FUNAI. Quero começar, presidente, agradecendo pela realização da presente audiência. muito importante para esclarecermos alguns pontos que, para nós, ainda não estão muito claros. Em primeiro lugar, presidente, quero informar que eu fiz um requerimento de informação, a ministra, para que ela respondesse por qual motivo foi realizado um acordo de cooperação com a Alemanha, no qual eles fizeram um acordo para proteção e gestão sustentável em terras indígenas na Amazônia Legal. Eu gostaria de saber, presidente, porque, em primeiro lugar, olhando a foto aqui do encontro realizado, onde esteve presente a presidente da FUNAI, Joênia, eu vejo que, fora a ministra, a presidente Joênia, não tinha nenhum índio sendo representado, só tinha vários homens brancos, alemães aqui. Também gostaria de saber, presidente, da ministra, como que o Brasil vai realizar um acordo com a Alemanha para que faça a proteção e gestão das terras indígenas? Isso significa dizer que a gente está assumindo que o Brasil, no caso a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas, não teriam competência nem a capacidade para fazer a gestão e proteção dos povos indígenas? Precisa que um país estrangeiro, os alemães venham para o Brasil? Afinal de contas, por que a Alemanha vai proteger melhor as terras indígenas do que o próprio Brasil? O que a Alemanha ganha com isso? Qual o interesse deles nas nossas terras indígenas? Esse requerimento de informação já foi protocolado e já chegou ao conhecimento do Ministério e já decorreu mais de 30 dias. Deve ser respondido e não foi respondido. Eu não sei se a ministra sabe, mas na condição de ministra de Estado deveria saber que, caso ela não responda a um requerimento de informação, há o possível cometimento, configuração de crime de responsabilidade. Foi dada a oportunidade para responder por escrito com o tempo e não fez. Por isso que eu estou fazendo esse primeiro questionamento. Então, a ministra, para que ela responda. Porque nos choca saber que a gente quer defender nossa soberania nacional, nosso território, mas está sendo entregue aos alemães essa competência. Isso assusta o Brasil e a gente tem que entender. Quais os termos desse acordo, que traga cópia desse acordo para ver o que ele abrange, presidente, porque até agora a gente não pôde acessar. Inclusive, desde o início do ano, estou tentando acessar o site, o sistema indigenista de informação, onde consta todos os dados em estudo, em demarcação, em homologação, e não conseguimos ter acesso. Tive que fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal, porque até o final de abril não estava no ar o site, vinculado à FUNAI. E, logo depois dessa denúncia, então, misteriosamente, o site voltou ao ar, mas só o layout estava sem os dados. Apenas ontem que eu fui tentar acessar, e aí pude ver que, finalmente, os dados acerca de toda a questão indigenista no Brasil voltaram, então, para ter acesso ao público. E, por isso, eu gostaria de saber por que uma informação pública de interesse nacional ficou fora do ar por tanto tempo? Muito bem. Agora, vamos falar que deu a coincidência de ontem termos votado no plenário da Casa a questão do marco temporal, PL 490, para tornar lei os parâmetros de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal para trazer segurança jurídica, paz no campo e proteção ao direito e propriedade. Então, aprovamos na Câmara Federal, agora a matéria vai para o Senado. Só que, a partir do início do mês que vem, nós temos marcado um julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde há uma possibilidade de derrubada, via decisão judicial, dos parâmetros do marco temporal. Caso o marco temporal caia por decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí eu quero pegar uma fala da própria ministra aqui nessa audiência, ela diz, ela afirma e reafirma justamente a teoria indigenista de que a gente perca esses parâmetros. Isso significa dizer que qualquer lugar do Brasil, seja rural, seja urbano, pode ser considerado território indígena. O que não garante que o centro de São Paulo, a praia de Copacabana, não sejam reivindicados como terra indígena. Então, a gente perde justamente a segurança jurídica no país, e também eu gostaria que a ministra respondesse se realmente ela acredita que os demais brasileiros que nasceram nessa terra, pois todos somos brasileiros. Os que nasceram depois, os que vieram, muitas vezes são, sei lá, imigrantes de outros países que moram aqui, que eu entendo que também tem o direito de viver, e o país é um território imenso, o Brasil é um território imenso onde todos podemos viver harmonicamente. Então, essa narrativa que é reiterada acaba dividindo o povo brasileiro. Sabe? E quando a gente vê, e justamente a ministra falou para eu estudar os casos de Santa Catarina, eu fui lá, ministra, eu fui lá numa audiência pública, recentemente, no município de Saudades e Cunhaporã, onde foi feita uma demarcação, e eles questionaram o laudo antropológico, porque quando aqueles imigrantes foram lá, há mais de 100 anos, não tinha aldeia indígena lá, e o laudo antropológico foi derrubado na justiça, ganharam o primeiro, o segundo grau no STJ, só que da FUNAI recorreu ao STF e veio toda essa repercussão geral por um outro caso, que era de Santa Catarina, mas esse processo está hoje em repercussão geral. E eu vi que cinco gerações, senhorinhas de 80 anos, eu também queria saber se a ministra vai chegar para essas pessoas que têm propriedade pequena, porque Santa Catarina são todas propriedades, agricultura familiar, quinta geração, as pessoas chorando lá, dizendo assim, nosso único pedaço de terra onde a gente produz e tira o sustento da nossa família, nós vamos perder, e a gente sabe que nunca teve índio aqui, desde que nós estamos aqui, não tem índio aqui, e não tinha índio lá em 88, e eles estão desesperados. Será que essas pessoas também não merecem respeito e não merecem a proteção que tem a titulação dada pelo Estado, algo legítimo, provado na justiça, e agora, caso, estou falando, caia, são mais de mil pessoas que vão perder pequena agricultura familiar e não tinha índio lá, e por isso que eu digo, a gente tem que olhar caso a caso para não fazer injustiça. Então, ministra, essas são algumas questões que eu quero que a senhora responda, mas, ao mesmo tempo, eu tenho outros questionamentos aproveitando o nosso tempo. Este ano, foram demarcados mais seis territórios, foram homologados pelo presidente da República. Eu queria saber se a ministra tem informação de quantas famílias serão desapropriadas a partir dessa decisão, e também estão em estudos, relatórios, segundo os relatórios da própria FUNAI do site, que 117 processos em estudo, também vão delimitar novas terras, como terras indígenas. Se a senhora sabe, quantas famílias vão ser desapropriadas desses processos? Porque parece que está havendo realmente um conflito no campo, e a nossa intenção de aprovar o marco temporal é justamente de não gerar esses conflitos, até porque nós entendemos, com o devido respeito, ministra, eu falo isso, mas eu quero que a senhora tente visualizar isso que eu estou tentando demonstrar. Santa Catarina inteira corresponde a 1% do território nacional, e lá nós albergamos 7 milhões e meio de catarinenses. O estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, corresponde a 3% do território nacional, e lá moram 46 milhões de paulistas. Segundo o último censo, temos pouco mais de um milhão de índios no Brasil. Esse pouco mais de um milhão de índios que existem no Brasil detém já 14% do território nacional. Será que realmente está faltando terra para os índios, ou não está faltando política pública, acesso à saúde, acesso à educação, vida digna para esses, para os povos indígenas? Então, é isso que a gente questiona, porque a gente acredita que somos todos brasileiros, não temos brasileiros de primeira e segunda categoria, e nós temos que respeitar a autodeterminação dos povos, mas também a liberdade individual, porque, por exemplo, os índios parecís, nós entendemos que se eles querem produzir, ter produção agrícola, eles têm que ter esse direito e não serem perseguidos por ONGs ou por entidades dos que dizem representar os índios, eles têm que ter a liberdade de escolha, inclusive se querem desempenhar uma atividade econômica. Queria que a ministra falasse sobre os casos dos parecís, com o que ela pensa de os índios terem produção econômica e tirar da terra o sustento, porque a gente entende que isso também é uma forma de escolha de vida e que a gente deve respeitar. Outra situação, ministra, que eu gostaria que fosse esclarecida, é que nós percebemos, ao analisar a estrutura da FUNAI e a estrutura do seu ministério, que existem ali órgãos, departamentos que são replicados. Nós temos ali um departamento de gestão ambiental, que tem a coordenadoria na FUNAI igual, gestão ambiental, nós temos um departamento para mediar conflitos, na FUNAI também existe um departamento para mediar conflitos, e nós temos também um departamento de etnodesenvolvimento, dentre outros. Considerando, ministra, o princípio da eficiência constitucional e que nós temos competências em duplicidades que podem exercer esse mesmo trabalho, não seria melhor reforçar a atuação do órgão em vez de criar uma estrutura com funcionário com despesas iguais, se são as mesmas competências? Ademais, ministra, nós temos aqui, na sua participação na Comissão da Amazônia, você focou em falar sobre demarcação, que a competência do ministério é, que o seu foco de atuação, perdão, é falar sobre demarcação, saúde e educação dos povos indígenas. A demarcação, a gente entende que é a competência do seu ministério exclusiva, basicamente, e mais, com esse novo substitutivo, ela está para sair da atribuição do ministério. Ainda que vocês articulem questões da saúde, nós sabemos que existe um órgão específico que cuida da saúde indígena, que é o CESAI, e a educação é realizada pelo MEC. Já que essas políticas são realizadas por outros órgãos e ministérios, do que o seu ministério vai executar diretamente, ou o que a senhora executou efetivamente, diretamente, nesses últimos cinco meses, ou caso, mudada a questão dos órgãos, vai executar a partir de então. Eu acredito, ministra, que, nesse momento, eram essas as considerações que eu tinha para realizar, e gostaria que a ministra pudesse estar respondendo a todas essas questões. Muito obrigado pela atenção, e é isso. Ah, não quero saber se eu posso compartilhar o tempo com a deputada Fernanda, que ela vai ter que ir para uma audiência no ministério, no STF. Só quero compartilhar esse 1 minuto e 40 que faltou. Muito obrigada. 1 minuto e 40, deputada. Obrigada. Boa tarde, ministra. Eu, quando vejo mulheres, principalmente índias, hoje, em cargos de poder, eu questiono, ministra, eu conheço bem o meu estado, tem vários tribos indígenas, eu sou amiga de vários índios, inclusive do índio Tercererê, que hoje se encontra preso. E eu gostaria de já começar a perguntar para a senhora, a gente tem lá as tribos Chavante, que hoje também produz a produção agrícola, nós temos ali a tribo que a Carolina acabou de falar, os Parecis, os Parecis, e eu vi como foi importante a produção ali de milho, soja, as índias, principalmente quando falo as índias, porque tem uma questão tradicional, onde o índio, o homem índio, ele tem mais poder dentro da tribo do que a mulher índia, e eu vi muitas índias sendo formadas engenheiras, agrônomas, advogadas, médicas, professoras, com o custo da produção, dando qualidade de vida. E aí, nesse sentido, a senhora e todas as outras que estão aqui, graças a Deus, espero que tenha mais, como a senhora vê hoje a senhora sendo ministra, tendo uma vida mais de qualidade, morando no imóvel, adequado, vivendo uma realidade tecnológica, como fornecer isso para as tribos indígenas? E também fui questionada pelos índios para a gente tratar junto com a FUNAI a questão da saúde que está faltando muito, principalmente na região de Campinápolis. e o que o senhor pode fazer em que está se sentindo para a falta de interesse? Só um esclarecimento, naturalmente, a presidência não restringe a palavra dos deputados e das deputadas. Entretanto, há um regimento e as audiências, tanto da parte de deputados como dos convidados, elas devem se ater ao tema proposto na audiência. as questões foram mais amplas, então, esclareço à ministra que, se a V. Exª quiser responder a todas as perguntas, mesmo aquelas que não singiam exclusivamente o requerimento, a V. Exª pode responder, mas não está obrigado. É feito o esclarecimento, havia também outros autores, o deputado Alberto Neto, o deputado Cobalchini, que estão ausentes no momento. Eu passo a palavra à ministra para que ela possa responder às perguntas da autora do requerimento durante cinco minutos, ministra. Bom, eu queria pedir permissão também para compartilhar aqui o tempo, presidente, com a presidenta da FUNAI, que alguma das perguntas feitas compete à FUNAI, e também com o nosso secretário executivo. Bom, em relação ao acordo de cooperação com a Alemanha, eu gostaria muito aqui de ressaltar um acordo de cooperação que aconteceu com a Alemanha em 1992, ainda, quando, na ocasião da Eco 92, o mundo inteiro preocupado com a proteção ambiental, com a preservação da biodiversidade, o Brasil não tinha as condições de garantir essa proteção sozinho. então, a Alemanha foi um país que muito colaborou, inclusive, para apoiar os processos de demarcação de terras indígenas na Amazônia brasileira. Aqui se formou uma cooperação com a Alemanha e aqui se adotou o programa de proteção das terras indígenas da Amazônia legal, e foi o que garantiu que a Amazônia pudesse avançar com a demarcação das terras indígenas. agora, recentemente, a Alemanha demonstrou esse interesse de voltar a apoiar os povos indígenas e essa cooperação foi firmada com a FUNAI e, portanto, eu passo para que a presidenta Joênia possa falar sobre essa cooperação. Então, é... Deixa eu sentar aqui. Então, primeiramente, boa tarde. Para mim, é uma honra retornar aqui à CCJ numa comissão tão importante para o povo brasileiro, mas, principalmente, para os indígenas. E foram boas perguntas para tirar dúvidas de alguma situação que não tenham conhecimento, mas a nossa legislação brasileira, ela permite termos de cooperações. Primeiro ponto é esse, né? Todas as parcerias que a FUNAI tem são embasadas e regulamentadas e respaldadas na nossa legislação, inclusive, que passam por aprovação nessa casa. Segundo, que o termo mencionado na pergunta é um termo de cooperação com a KFW, que vocês chamaram, é um termo que já tem desde 2009, mas, desde 2017, está paralisada por conta da falta de interesse na última gestão de fazer, executar alguns programas que vinham a fazer a proteção, recuperação de algumas áreas. Então, a FUNAI, ela está retornando às suas obrigações institucionais, inclusive, que estavam engavetadas para proteger terras indígenas. Isso, infelizmente, o quadro deplorável que nós encontramos na FUNAI foram muito de processos, inclusive, não somente de demarcação de terras indígenas, mas de termos que já tinham sido firmados em outras gestões e que agora nós estamos retornando a fazer esses termos andarem. Então, não foi firmado este ano, foram termos que estavam paralisados e que visam a estrutura da FUNAI, uma eficiência mais constitucional para que ela possa atender os povos indígenas. Não tem relacionado a fazer demarcação, que é hoje, mas sim de ações de estruturação. Essa é uma parceria que nós estamos ainda retomando e atualizando. Ele foi assinado novamente só para firmar em 2009 e desde 2017 está sem ação e agora está sendo retornado para fazer essa estrutura nas unidades da FUNAI. sobre os outros pontos, vou aproveitar, ministra, se eu puder responder já. Somente para esclarecer novamente, quando se trata da questão do site da FUNAI, que há um questionamento bastante importante que eu digo, nós, novamente, vou retornar, que a nossa gestão agora está tentando recuperar uma série de situações que encontramos na FUNAI, inclusive no site, essa questão foi para nós também que é um desafio fazer recuperação de dados, fazer com que haja maior transparência e essa também é uma ação que a FUNAI está se debruçando agora, de retornar essas ferramentas que visam melhores informações para a sociedade brasileira, mas, como eu disse, realmente nós tivemos parado esse site, mas foi por conta da gestão passada que a gente está tentando melhorar, isso já tem um projeto que já foi encaminhado para o Tribunal de Contas da União e que refaz isso, se você for assinar, verificar o site da FUNAI, ela está com certas publicações, mas que está tendo atualizações e essas atualizações estão sendo acompanhadas e sendo feitas, então, a FUNAI já identificou realmente que precisa de uma atualização rápida, é um projeto que está em andamento, inclusive acompanhado pelo TCU. Sobre a questão também de algumas terras indígenas, a deputada, isso, pode continuar. Pode? Então, sobre as questões da demarcação das terras indígenas, deputada e demais parlamentares que estão aqui presentes, a FUNAI não faz uma expulsão, como se muitas vezes as pessoas falam, todos os processos de demarcação, eles têm um planejamento, eles são feitos levantamento conforme a fase da demarcação, então, se há uma identificação de pessoas que estão na área, a FUNAI vai fazer com que haja todo o procedimento legal para ver, às vezes, muitas vezes, a gente fala que as pessoas vão ser removidas, tem todo o acompanhamento, se ela for uma benfeitoria de boa fé, ela vai ser indenizada, lógico, então, não é uma forma violenta que muitas vezes as pessoas parecem acreditar que há isso, sobre relacionado a alguns procedimentos de demarcação de terras indígenas, elas estão em diferentes fases, essas que você mencionou, as seis terras que foram homologadas pelo presidente Lula, tem informações em relação a elas todos nos processos já a partir da demarcação, que foram apuradas as pessoas, se tem pessoas na área e se elas vão receber ou não a identização, então, as informações constam no processo demarcatório, e somente para esclarecer que muitas pessoas têm dúvida relacionada a esses procedimentos, os procedimentos de terras indígenas, elas começam desde o momento que se cria o grupo de trabalho que são feitos estudos antropológicos, então, não é uma forma, digamos, ideológica e tampouco de interesses políticos, são informações que são levantadas tecnicamente por estudos antropológicos, ambientais e fundiários, e durante esses estudos, todos os entes federados, eles são informados e participam dessas etapas do grupo de trabalho, e logo em seguida, quando há um prazo também para se manifestar, que nós chamamos prazo de contestação, existe uma nova forma de se pronunciar, não somente os entes federados, mas todos que têm interesse em se manifestar do procedimento de demarcação, que isso são prazo, conforme o decreto 1775, de 90 dias que ficam aí apresentadas as contestações, e que vão depois subir para outro passo, que vai ser, depois disso, feita a declaração, a portaria declaratória para declarar posse indígena, e depois dessa declaração, ela começa o prazo para georreferenciamento da área e a demarcação física, e também já é iniciada, a partir daí, esse levantamento fundiário e de benfeitoria para fim de indenização. A terra, ela não é indenizada, porque a terra indígena tradicional ocupada, digamos assim, pela nossa própria Constituição, ela já fala que é terra da União, muito há essa discussão, por que que não recebe indenização, não, mas é a nossa Constituição que determina no artigo 231, parágrafo 6º, as suas questões que devem ser indenizadas somente às benfeitorias de boa fé, e também, logo em seguida, se vai processo para homologação pelo nosso presidente, então, como vocês podem ver, são cinco fases até chegar à conclusão desse procedimento de demarcação. Então, é um procedimento que considera todas as informações técnicas e, principalmente, a participação dos entes federados e de forma pública e publicada no Diário Oficial da União, para que não resta dúvida nenhuma sobre o procedimento que foi adotado pelos órgãos públicos, a partir da FUNAI, depois pelos ministérios, depois pela própria presidência. haverá tempo também depois, durante as perguntas e tal, para que haja novos esclarecimentos, se eles fizerem necessários. Então, agora eu passo a palavra no primeiro bloco. Primeiro, o deputado Hélder Salomão, a V. Exª tem três minutos. Em seguida, o deputado Chico Alencar e, por último, mas não menos importante, o deputado Tarcísio Mota. Presidente, eu peço que some o tempo de líder à minha fala. Pois não, deputado. A V. Exª tem mais seis minutos, além dos três, nove minutos para a V. Exª. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar nossa ministra, Sônia Guajajara, e já parabenizando pela exposição aqui no início da nossa audiência pública. Saudar também a ex-deputada presidenta FUNAI, Joênia Uapixana, com quem nós tivemos boas batalhas aqui nesta Casa de Leis e parabenizá-la por essa nova missão. Saudar também todos aqueles que acompanham a ministra nesta audiência pública. Primeiro, ministro, eu quero parabenizar pela exposição muito objetiva sobre os trabalhos que têm sido desenvolvidos pelo ministério. E nós temos muitos desafios, eu vou colocar aqui alguns desafios em virtude do que nós vivemos em especial nos últimos anos. Ao criar o Ministério dos povos indígenas, o presidente Lula enfatizou, demonstrou e reafirmou o seu compromisso com os povos indígenas do nosso país. E também reafirmou o seu compromisso com o meio ambiente. Especialmente num momento em que nós tivemos muitos retrocessos. Eu acho que aqui todo mundo lembra quem disse esta frase, abre aspas, não tem demarcação de terra indígena enquanto eu for presidente, fecha aspas. Acho que todo mundo lembra quem disse isso. Não haverá demarcação de terra indígena enquanto eu for presidente. E, de fato, nesse período, além de não ter tido demarcação de terra indígena, nós tivemos muitos retrocessos. A FUNAI, por exemplo, deixou de cumprir a sua missão para servir a interesses que não são os interesses dos povos originários do nosso país. Também, eu quero lembrar uma outra frase dita em abril de 1988. e 88. A época era um deputado. Ele disse o seguinte, abre aspas, a cavalaria brasileira, preste atenção, gente, no plenário da Câmara dos Deputados, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país, fecha aspas. O que era deputado, virou presidente, hoje ex-presidente, é que assim tratava os povos indígenas do nosso país. E é por isso que hoje o desafio do Ministério e do governo Lula é um desafio enorme, porque nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído nos últimos anos. Eu ouvi aqui, eu na hora eu não acreditei, mas enfim, eu ouvi, dizendo que o nosso território está sendo entregue aos alemães. O nosso território está sendo entregue aos alemães por causa de uma cooperação que o Brasil está fazendo com a Alemanha, está fazendo com outros países. Um país que não percebe a importância das cooperações entre as nações é um país fadado ao fracasso. E o Brasil, o Brasil ficou isolado nos últimos anos. O Brasil foi tratado como párea internacional. O Brasil se isolou do resto do mundo. Agora, eu quero aproveitar esta frase e fazer uma, construir uma outra frase. a aprovação do marco temporal, aí sim, é entregar as terras indígenas aos grileiros, é entregar as terras indígenas àqueles que querem a exploração ilegal do garimpo, aprovar as terras, o marco temporal é sim uma ameaça ao povo brasileiro, aos povos indígenas, aos povos tradicionais, aos povos originários e, sobretudo, uma ameaça ao meio ambiente. E é preciso que se diga que, com esta atitude irresponsável daqueles que acham que aprovar o marco temporal é o melhor caminho para o desenvolvimento do Brasil, é preciso dizer que, primeiro, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, para que esse retrocesso não aconteça. Temos muitos capítulos nessa história, não foi apenas o que aconteceu no plenário da Câmara, tem muita luta pela frente, tem muita resistência pela frente. E outra coisa, é preciso dizer que, se o Brasil não abrir os olhos e nós quisermos colocar, mais uma vez, o nosso país na contramão da história, do comércio internacional, das mudanças climáticas, o Brasil vai ter prejuízos econômicos, é preciso ser dito. Então, aprovar o marco temporal é defender interesses externos contra o nosso país. Aí, sim, aprovar o marco temporal, isso, sim, significa entregar o nosso território àqueles que só querem vir aqui explorar e retirar e suprimir os direitos da nossa gente, especialmente dos povos indígenas. Mas tem mais, a gente poderia falar aqui de abril de 2017, ainda pré-candidato quando se referiu aos afrodescendentes, abre aspas, o afrodescendente mais leve, lá onde ele visitou, pesava, no mínimo, sete arrobas, fecha aspas, se referindo aos quilombolas. A gente ainda poderia trazer aqui uma outra, uma outra questão sobre a FUNAI, está aqui a presidente Joênia, que foi fundada em 1967. Na prática, no governo passado, a FUNAI se transformou num órgão ou numa máquina de destruição dos povos indígenas. O papel da FUNAI foi subvertido e hoje nós procuramos resgatar o papel importante da FUNAI. a gente não pode esquecer que, para tentar aprovar o marco temporal, se usa fake news o tempo inteiro e se usa, na verdade, todas as narrativas possíveis para desinformar a população, por isso que alguns não querem aprovação do PL das fake news, como fez a União Europeia recentemente. Aliás, nos últimos dias, a União Europeia aplicou uma multa altíssima na meta que é a responsável pelo Facebook por não cumprir determinações da nova legislação. Regular o ambiente virtual não é iniciativa exclusiva do Brasil. O Brasil, aliás, está atrasado na regulação do ambiente virtual e não venho dizer que isso é censura. isso é cometimento de crime porque tem muita gente usando as redes sociais para cometer crime. Inclusive, quando se difunde mentira, se comete crime. Eu quero aproveitar ainda para falar de uma outra coisa. Tenho ainda um pequeno tempo aqui que o ódio do governo passado era tão grande que até ex-deputada Joênia, o projeto de vossa excelência que criou, que mudou do dia do índio para o dia dos povos indígenas foi vetado. Nós tivemos que derrubar o veto do ex-presidente. Então, vejam que é uma coisa visceral, mas o povo brasileiro é maior, os povos indígenas são muito maiores do que tudo isso e nós haveremos de construir uma pátria livre e com dignidade para toda a nossa gente. Com a palavra por três minutos, deputado Chico Alencar. Boa tarde a todos, a todas. Cinco perguntinhas, querida Soninha Guajajara, bem objetivos. Eu achei que essa audiência não ia acontecer porque vi que estava convidada a senhora Sônia Boni de Souza Silva Santos. eu a conheço como Sônia Guajajara há mais de duas décadas. A senhora é a ministra, Sônia Guajajara. Como tem o deputado Zé Trovão ou delegado Caveira, claro que Guajajara, Joêmia Wapixana, Marcos Terena, meu querido velho amigo, Ailton Krenak, tem um simbolismo mais generoso e brasileiríssimo. Aqui a senhora atribui essa formalidade estranha de botar um nome tão grande, destituindo a senhora dessa pertença linda que é do seu próprio povo. Eu gostaria muito de ser chamado Chico Carioca. Segunda pergunta. Por absurdo, mas o absurdo passeia muito aqui na Câmara ultimamente. Se, e a sessão não começa, marcada para as 11 da manhã, parece que estão negociando, o céu deve ser o limite no tomalada a cada política, se o Ministério dos Povos Indígenas for decepado nesse projeto de conversão da medida provisória, qual será o cenário e como a senhora vê isso? O relator Arthur Maia, do 490, disse que a gente acha que o Brasil é toda uma terra indígena. Eu pergunto, quais as iniciativas do Ministério para demarcar como terra indígena, Copacabana, Ibirapuera, Morumbi, Itaimbibi e outros bairros de grandes cidades brasileiras, já que vai tudo virar terra indígena. Ontem, também, no debate da 490, um deputado disse, atualizando a marchinha carnavalesca em desuso, que índio quer apito, que índio quer asfalto automóvel celular, como a senhora vê essa afirmação desse deputado branco. E, por fim, sempre se fala, tem muita terra para pouco índio. Quais os parâmetros ajudam a quem não estudou antropologia e nem percebe o modo de viver de povos diferentes dos ditos civilizados, que civilizaram tantos dominados? Quais os parâmetros de uso e cuidar da terra, da economia capitalista, branca, próspera, para a economia agrícola, agrícola, pecuária, dos povos nativos? Explica para a gente que a gente precisa aprender com vocês. Com a palavra o deputado Tarcísio Mota. Disponho de 20 minutos? Não. Só brincando. Somos todos seres humanos, mas como seres humanos que somos, a diversidade nos torna melhores. Nossa riqueza vem dos nossos corpos, dos diferentes corpos, das diferentes histórias, das diferentes relações, das diferentes vivências, das diferentes relações que estabelecemos entre nós e com a natureza. Alteridade. Quando conheço outro, me conheço melhor. Quando conheço aquele que estabelece uma relação que parece diferente daquela relação natural, que naturalizo na minha vida desde a infância, posso desnaturalizar a minha própria relação com o presente e o real e tornar o mundo e as relações melhores. Desnaturalizar é tão importante nesse ponto. Essa pequena fala em um minuto que tive é parte de uma aula que eu tenho que dar no sexto ano do ensino fundamental para crianças de 11, 12 anos. Lá a gente ensina a história dos povos indígenas antes que os europeus chegassem aqui e depois. E toda a história de resistência e toda a história de luta e o tempo inteiro lembrando do quanto aquelas crianças precisam ao chegar à idade adulta valorizar a diferença, a diversidade, a alteridade, questionar a si mesmo quais são os seus valores, entender que o mundo é feito de diferentes vivências. Mas o projeto do Estado brasileiro sempre foi negar essa diferença, essa diversidade. O projeto do Estado brasileiro desde sempre, e para um historiador é difícil falar desde sempre, a gente sempre quer pensar a mudança, mas desde sempre foi o projeto do colonizador, o projeto que leva ao extermínio físico e ao extermínio cultural dos povos que aqui estavam nesse território quando esse território nem era chamado de Brasil, e é bom lembrar disso, que o Brasil é uma invenção do colonizador e do Estado imperial. Este projeto acaba fazendo com que muitos de nós internalizemos a própria violência do colonizador na forma de falar índia e não indígena, tentando padronizar e homogenizar aquilo que é diverso e diferente de nós, tentando dizer que é o meu direito à propriedade, minha lógica de propriedade que deve prevalecer, desconhecendo aquilo que nos poucos momentos em que o Estado brasileiro atendeu as reivindicações dos povos indígenas, não foi nenhuma benesse, não veio do céu, nem das mãos de nenhuma Isabel, veio da luta de vários povos indígenas, quando na Constituição de 88, a demarcação das terras indígenas, dos direitos originários dos povos indígenas, foi reconhecida. Mas não, ontem e hoje a gente segue ouvindo esses discursos do colonizador de ontem e do colonizador de sempre internalizado na voz e nos discursos. Mas parabéns, Sônia, parabéns, Joênia, nós estamos juntos. Na luta pelos direitos de vocês, que também são nossos, mas ao reconhecer os direitos de vocês, eu me reconheço neles também. Obrigado. Nós fizemos uma organização da fala dos líderes para compor os blocos. Há alguns líderes que não estão presentes aqui, mas é muito ruim, como tem o princípio de que o líder tem direito à fala a qualquer momento, eu vou chamar o líder que está ausente, se aparecer depois, a gente organiza outro bloco, está bom? Para ter transparência. Então, estou chamando agora o líder o deputado Guilherme Boulos, está ausente, o deputado Evair Vieira de Mello, que está inscrito como oposição, está ausente, mas também está inscrito no bloco PP-PSB, que tem ainda, além do deputado Evair, a deputada Taba Tamaral, o deputado Gervásio Maia, todos ausentes, também ausente o líder do governo, deputado Alencar Santana. então, nós vamos chamar mais um deputado para compor o bloco, que é o deputado Cobalchini, está ausente, então, a deputada Carolina Detoni vai compor esse bloco. Muito obrigado, presidente. Agora, três minutos. Certo. Então, presidente, eu agradeço a fala da ministra, mas eu entendo, quero reforçar alguns questionamentos que eu acho que não foram satisfatoriamente respondidos. Eu perguntei para a ministra que caso o marco temporal caia, segundo a tese que ela mesmo advoga, todo o território brasileiro pode potencialmente, inclusive áreas urbanas, como o centro de São Paulo, Copacabana, pode ser considerada terra indígena na visão dela? Eu fiz o pedido de informação, primeiro questionamento, segundo, sobre a questão da cooperação Brasil-Alemanha. Fiz um requerimento de informação, cujo prazo constitucional já passou, e eu gostaria de saber se eu posso ter acesso aos termos do acordo realizado com a Alemanha, para que seja dada transparência e acesso à informação. Ótimo. Também quero saber que, qual a necessidade de ter tirado o site do ar, se nele havia dados consolidados sobre os territórios indígenas, homologados e tal? Será que para rever os dados precisava ter tirado tudo do ar, não dava para ter deixado aquilo que era consolidado e só ter arrumado, porque é um acesso público, é o direito à informação da população brasileira. Só para esclarecer também que quando você expropria alguém da terra, a pessoa não tem direito à indenização, como foi falado aqui. Por mais que você indenize as benfeitorias, a gente entende que para ser declarado território indígena antes de ser declarado terra da União, isso era, no caso, por exemplo, Santa Catarina, propriedade privada reconhecida pelo Estado com titulações de mais de 100 anos. Então, quando a gente fala do respeito ao direito também dessas famílias que vieram depois e que todos nós somos brasileiros, eu entendo que a gente também tem que ter consideração por essas pessoas e não simplesmente tratar como se fossem invasores, pessoas que muitas vezes não estavam nem ali se eventualmente os índios passaram, que não foi o caso de Santa Catarina porque foi comprovado que os laudos não eram verdadeiros e eles ganharam na justiça. Até inclusive sobre os alemães, eu acho que vai dar um problema internacional, porque a única fábrica de montadora de veículos, que é a BMW, que tem fora da Alemanha, está no município de Araquari, que é uma das terras demarcadas e ampliadas unilateralmente pela FUNAI e metade da fábrica vai ser considerada território indígena. Então, isso é um potencial problema que eu gostaria que vocês estudassem, porque isso está num dos processos lá em Santa Catarina. Eu estou até alertando porque isso vai gerar um problema internacional no nosso entendimento. Outra pergunta também é dessas áreas estudadas e homologadas este ano, não me foi dito quantas famílias de agricultores vão ser impactadas. E também, considerando, com o devido respeito e não desmerecendo a atuação do Ministério, mas caso o substitutivo seja aprovado, não é melhor fortalecer as ações da FUNAI do que ficar tendo órgãos em duplicidade, uma vez que as desapropriações vão sair também do Ministério? Então, a gente gostaria também que tudo isso fosse esclarecido, porque eu entendo que ainda não fiquei satisfeita nas respostas, mas agradeço a boa vontade da ministra e também da presidenta FUNAI, Joênia, que também esclareceu vários questionamentos. Muito obrigada. A senhora tem 12 minutos agora para responder. Eu queria começar falando, porque a deputada afirma que eu defendi a tese de 1.500 para estabelecer o padrão de territórios indígenas. Isso que a gente está falando é você. Eu falei aqui, quer que eu repita? Eu falei, toda e qualquer pessoa que minimamente, minimamente, conheça a história desse país, tem o compromisso ético de reconhecer que desde a invasão desse território que se deu em 1.500, nós, povos indígenas, somos vítimas, vítimas de toda sorte de violências e violações de direitos. isso que eu disse aqui. Portanto, não venha colocar a palavra na minha boca, porque nós temos, não temos como negar que 1.500 nós estávamos aqui. Não tenho como dizer diferente. E posso afirmar ainda que estudos mostram que nós estávamos aqui, nem se pode considerar a história de invasão do Brasil e a história do Brasil somente a partir de 1.500, porque nós estávamos aqui muito antes de 1.500. o que questionou que eu defendo a tese para estabelecer padrão de demarcação de terra a partir de 1.500. Eu não falei isso. Hoje, nós temos, hoje, nós temos um mapeamento na FUNAI que tem ali, né, todas as áreas demandadas, as áreas já homologadas e as áreas que estão sob análise. Agora, nós não podemos dizer que quem chegou a 100 anos, há 200 anos, tenha o direito sobre aquela propriedade, porque nós temos o direito, assim, originário. Aquilo que você falou de primazia indígena, que eu também falei aqui inicialmente, né, a Constituição afirma que é direito originário. Então, é isso que nós estamos tratando, de um direito que antecede, inclusive, a Constituição Federal. O que não quer dizer, deputada, que nós estamos aqui reivindicando Copacabana, que nós estamos aqui reivindicando a Avenida Paulista, que nós estamos aqui reivindicando. O Brasil é, sim, terra indígena. Acontece, como de deputada Célia Chacriabá, essas terras eram nossas e dividimos para muita gente. E é isso que nós estamos fazendo. Bom, sobre o Ministério dos Povos Indígenas, nós levamos 523 anos para que esse ministério fosse criado. 523 anos para a gente ter o protagonismo indígena, para a gente ter indígena participando do poder executivo. Ainda teríamos que esperar mais tempo, deputada, se você que se coloca do lado, como defensora, você acha pouco? 523 anos para ter indígena compondo esse lugar? É claro que nós temos ali na MP esse esvaziamento da atribuição do ato declaratório, mas pela sua fala, você quer dizer para tirar tudo, porque a sua fala é claramente numa intenção de acabar com o ministério. Então, não me surpreende, porque teve sete medidas ali, sete amendas a essa medida provisória ou para retirar essa atribuição do Ministério dos Povos Indígenas ou para extinguir o ministério. Então, isso é esse pensamento colonial, colonizador que quer continuar apagando a presença e reforçando a invisibilidade dos povos indígenas, nós que somos povos originários. E a pergunta do deputado Chico Alencar que fala do nome é parte disso, deputado Chico. Muitos não se conformam de nos ver nesse lugar, não nos conformam de ver aqui com esse microfone ocupando essa mesa para defender o nosso direito. Assim como você está para defender o direito à sua propriedade, eu estou aqui para defender o direito coletivo. É muito diferente de você comparar um território de propriedade privada com territórios indígenas. Qual que é a diferença? Territórios indígenas é uso coletivo, são famílias, não é uma pessoa. E você quer comparar e entender a diferença e o quanto que nós, povos indígenas, contribuímos não só para o Brasil, mas para todo o planeta, compara o que é que tem nos territórios indígenas e o que é que tem em áreas de grandes, áreas de monoculturas. Nós temos água limpa, nós temos alimentação sem veneno, nós temos árvore em pé, nós temos a biodiversidade protegida, que é o, inclusive, que garante o ar que você respira. a grande escala de monoculturas, se você não sabe, empobrece o solo e acaba com o regime de chuvas. É importante que o agronegócio também comece a compreender e ter essa consciência que o que a gente faz com a proteção dos nossos territórios alimenta, inclusive, as suas grandes lavouras. Nós não estamos aqui para fazer uma disputa de quem tem mais, de quem tem menos, nós só queremos aquilo que nos pertence por direito, a demarcação dos nossos territórios. É pouco para você ver indígenas ainda debaixo de lona, na beira da estrada, porque não tem a sua terra para morar? Você fala dos 14%, é 13,8%, que, inclusive, já está incluído aqueles que ainda não estão com o processo concluído, mas que já se soma àquelas áreas que já estão em estudo. 13,8% do território nacional. 97% desses 13% está na Amazônia brasileira. Portanto, o sul, o sudeste, o centro-oeste, o nordeste brasileiro continuam com esse passivo de avançar com os processos demarcatórios. E o que você disse também, que a demarcação é praticamente exclusiva, todo o processo do meu ministério, não é. A demarcação de terras indígenas, ela tem várias etapas, várias etapas. começa com a FUNAI, com o estudo de identificação e delimitação dessas áreas. Após esse relatório, o Ministério da Justiça, que anteriormente tinha essa atribuição, faz ali o seu parecer e emite a portaria declaratória. E, após essa fase, volta para a FUNAI para fazer a demarcação física, depois que retorna para a homologação na Casa Civil. Portanto, o que nós pretendemos nesse momento com a criação do Ministério dos Povos Indígenas foi trazer... Eu queria que ela prestasse atenção, por favor, para me perguntar de novo. Porque algumas coisas que eu falei no texto inicial, você voltou a me perguntar. É que estão me chamando. Não, precisa para ter o que eu estou falando, deputado. É que eles estavam me chamando na CPI do MST, porque eu estou inscrita e eu sou próxima a falar. E aí eu vou perder a minha fala lá, entendeu? Você já me perguntou duas vezes coisas que eu já tinha dito inicialmente. Então, se não prestar atenção, eu vou passar a tarde toda aqui você perguntando a mesma coisa. Mas se for para a senhora me ofender, eu também não vou ficar aqui. Não, não estou ofendendo. Eu estou pedindo que você preste atenção no que eu estou falando. Não, então, falta educação aqui é você que não está olhando para mim quando eu estou falando. É isso. Ministro, eu estava me chamando. Posso continuar? Continue. Vou perder a minha fala lá para ficar ouvindo a senhora. Claro, você perguntou, tem que ficar para escutar, não é? É isso, você perguntou, tem que ficar para escutar. Sim, porque eu tenho educação e respeitei a senhora, então, gostaria que a senhora me respeitasse também. Porque eu também sou tão brasileira quanto a senhora. Eu também nasci nesse solo. Eu também nasci no solo brasileiro. Eu também nasci no solo brasileiro e mereço respeito. Presidente Fui Falcão, preço e garanto a fala da ministra. perguntou, fica até escutar a resposta. Isso, para a minha educação. E não sair enquanto eu estou falando ou ficar de conversa paralela. Bom, nós temos aqui dados da FUNAI que traz 764 terras indígenas existentes no Brasil, 483 dessas já homologadas e 281 sob análise. Então, para nós, este é o parâmetro atual das terras que estão em andamento para que seja, que tenha seus processos concluídos. E nós estamos trabalhando para isso. Porque, do mesmo jeito que você vem aqui para definir seu interesse, eu também assumi esse ministério para defender aquilo que diz respeito aos povos indígenas. E nós temos tantas outras atribuições. A medida previsória vai tirar o ato declaratório que é uma etapa de todo o processo demarcatório. Vai voltar para o Ministério da Justiça que é onde estava. E eu tenho plena confiança no ministro Flávio Dino que hoje ocupa esse lugar de que esses processos não serão paralisados. Estamos trabalhando conjuntamente para que o Ministério dos Estados povos indígenas possa ter essa participação nessa etapa do ato declaratório. Bom, você falou do site, repetiu, Joênia respondeu dizendo que estão atualizando. Ela fez a primeira resposta. Pegamos tudo ali espalhado. Os dados não estavam consolidados. O site Fora do A. assim, a FUNAI já recebeu esse site. Já estava fora do ar e agora já está em funcionamento. Porque nós queremos sim trabalhar com toda a transparência. Diferente do governo passado que inclusive retirou do ar o site que publicava as vacinas. muita gente ficou prejudicada e de não poder nem viajar porque não conseguia ter o comprovante de vacinação. E nós não vamos repetir isso. A gente quer que todas as nossas informações tenham sim, sejam sim publicizadas no nosso site. Bom, eu queria... Acho que eu respondi para você, né, deputado Chico? Em relação ao ato declaratório que permanece ali. E aí, gente, quando você falou também, né, que muitas afirmam que indígena de celular deixa de ser indígena, que usar televisão... Nós queremos sim usufruir de tudo que está disponível das novas tecnologias, mas nós queremos que o nosso direito ao território seja respeitado e que nós possamos sim utilizar tudo que é, que está disponível e que a gente possa ter acesso, porque isso para nós também é um direito a esse acesso. Agora, se fosse considerar quem usar uma coisa que não lhe pertence originariamente, a gente teria que questionar muita gente, né? Inclusive aqueles que chegaram no Brasil depois de nós. Teria que ser questionado se de fato é brasileiro. Se o indígena deixa de ser indígena quando usa o celular. Uso sim, com muito gosto e quero que muitos indígenas tenham acesso e possam ter a oportunidade que nem eu. quero sim que muito mais indígenas possam ter o nível superior, assim como aumentou essa presença indígena nas universidades a partir de uma política afirmativa do governo Lula e do governo Dilma, que por meio das cotas e das bolsas permanência, nós indígenas podemos acessar o nível superior. Quero lhe dizer também, deputada, que em relação ao povo pareci, o povo pareci tem ali a sua produção, vários outros povos têm a sua produção e nós não estamos questionando a produção de ninguém. Agora, não se pode estabelecer um padrão único de produção para todos os povos. Somos povos diversos. Você sabe quantos povos indígenas têm no Brasil? Você sabe quantos povos indígenas têm no Brasil? Nós somos hoje 305 povos indígenas no Brasil, conforme o último censo do IBGE. Não conseguimos ter 2020, né? Porque não tinha interesse do governo de atualizar essa população, o que dificulta, inclusive, a organização e a elaboração de políticas públicas. Então, nós temos 305 povos, 274 línguas e esses povos precisam ter seus modos de vida respeitados. É. Obrigado. Obrigado, deputada, pela presença e pela participação. Com a palavra, agora, o outro bloco, deputado Luiz Couto. Três minutos, deputado. senhor presidente Vinícius, importante perceber a história nossa, ou seja, o Brasil, que era o Pindorama, que tinha nome, que tinha a sua religiosidade, a sua cultura, foi invadida e agora os brancos que estão aí estão dizendo que estão, vocês estão tomando as terras, as terras todas índios. Daí, aí vem, vem, há entradas e bandeiras que foram invadindo, levando e destruindo tudo, destruindo tudo, matando, estuprando, violentando e nada acontecia. nada acontecia por parte do poder dominante. E é importante perceber que até o desrespeito que tem com a religiosidade de vocês, com a cultura, com a organização, tudo isso é fundamental e não se respeita. Aí dizem, esses índios estão invadindo as nossas. Invadindo o quê? Vocês é que invadiram? Vocês é que invadiram? invadiram que as terras desse país eram todas já de diversos grupos em vários locais, inclusive alguns que ainda não foram identificados, mas são comunidades indígenas que devem ser tratadas. Eu perguntaria o seguinte, tipo. Em primeiro lugar, aí vem os portugueses aqui e pegam as terras dos índios e criam as chamadas terras que eram divididas para os grandes proprietários. a questão da saúde, nós verificamos agora uma matéria onde o Bolsonaro, enquanto mandava carne para os militares, mandava o quê para vocês? mandava ou seja, cabeça de galinha ou de galo e tudo mais. Mostrando o desrespeito que se tem. Por isso que é importante, quer dizer, para nós o Ministério dos Povos Indígenas deveria ser o principal ministério do nosso país. Para recuperar tudo aquilo que foi tirado, então, nesse sentido, para abenegar a comunidade indígena e dizer vamos uma luta porque se eles querem decidir o tempo para fazer, a gente vai cobrar o trabalho de todos, o direito de todos, a gente para a comunidade. Um abraço para todos, e nós que estamos aqui, é isso que é mais importante. Deputado Marcos Polon, está ausente, deputado Orlando Silva, ausente, deputado Lindbergh Farias, tem Vossa Excelência a palavra por três minutos. Alô, ministra Sônia, Joênia, presidente FUNAI, quero primeiro trazer a nossa solidariedade. O que aconteceu ontem aqui foi muito grave, a gente sabe as consequências da aprovação desse PL 490, mas eu queria também tranquilizá-las. Se tem um projeto inconstitucional é esse. Acho que foi muito importante a votação, o resultado da votação, porque eles não atingiram 308 votos, foram 280 e tantos. Isso fica claro quando foi julgado no Supremo Tribunal Federal que eles não tinham maioria para a aprovação de uma emenda constitucional. Isso é uma aberração jurídica, na verdade, presidente Rui Falcão. Nem uma emenda constitucional poderia alterar, mexer no artigo 231. Nós estamos falando de cláusulas pétreas, inclusive o voto do ministro Fachin, no Supremo Tribunal Federal, deixa isso muito claro. Agora, acho sinceramente que nós temos que mobilizar a sociedade, temos que mobilizar o povo, marcar manifestações, porque isso que aconteceu ontem parece que não é um fato isolado. Hoje, no Congresso, na sessão da Câmara, eu espero que a gente vote à medida provisória sobre a organização dos ministérios. E eu quero fazer lá uma reflexão também, presidente, é um tema que tem a ver com a CCJ, sobre separação de poderes, que também está nas nossas cláusulas pétreas, separação e harmonia entre os poderes, porque, no caso de a criação dos ministérios, ministra Sônia, você sabe que é uma competência privativa do presidente da República, as leis que criam e extinguem ministérios e órgãos da administração direta. E, quando eu falava de separação dos poderes, não é preciso ir lá atrás e montar esse que espírito das leis, ele fala, na verdade, muito dos freios e contrapesos entre os poderes. Tem um jurista chamado Canotilho, eu falo em relação à retirada da demarcação de terras indígenas do ministério e a transferência para outro ministério. Tem um jurista, um dos maiores constitucionalistas do mundo, vivo, português, que diz o seguinte, que limitar funções e competência do poder executivo com base em critérios arbitrários do Congresso é ultrapassar o freio constitucional do Congresso ao presidente da República. Isso aqui é uma violência que foi feita, que, na verdade, nunca houve uma alteração tão profunda em nenhum governo. Fernando Henrique não houve, Lula não houve, Lula 1, 2, não houve, Dilma 1, houve. Então, é preciso que se diga, tem um presidente da República que foi eleito com um programa e esse programa tem que ser respeitado. Nós vivemos no presidencialismo, não vivemos no semipresidencialismo como talvez queiram uns. E o que fizeram essa semana aqui, eu lamento, mas era na prática que é na prática talvez tentarem criar um um semipresidencialismo na prática que nós não vamos aceitar. Então, eu quero parabenizar a luta de vocês, ministra, presidente da FUNAI, Joênia, contem com a gente e eu acho que é muito importante jogar esse debate e mobilizar a sociedade brasileira. deputada Taba Tamaral, ausente, deputado Ricardo Aires, estava aqui e saiu, deputada Júlia Zanatta, ausente, deputado Felipe Franciscini, ausente, deputado Fábio Garcia, ausente, deputada Érica Cocay, ausente, deputado Rubens Pereira Júnior, ausente, deputado Alencar Santana, ausente, deputado Jorge Götting, ausente, deputada Fernanda, ausente, desculpe, deputada, V. Exª tem três minutos. Foi rápido. Boa tarde novamente. Ministra, vou tentar ser mais prática. muito se fala na teoria sobre o povo indígena, mas quando a gente visita e a gente conhece a realidade, e aí eu falo do meu estado, o estado de Mato Grosso, nós temos lá vários povos indígenas, e muitos deles eu conheço e convivi e vi a realidade deles dentro das suas aldeias. A falta de saúde pública, a falta de condições de poder transpor as estradas, falta de ponte, falta de uma educação adequada, que proporcione não só ao povo indígena manter a sua cultura, mas também trazê-los para a realidade nossa com formação de profissionais, como na área de enfermagem, médico, advogado, as melhores profissões possíveis. Nós temos exemplo de dois povos indígenas que estão fazendo a cultura do milho, da soja, e estão trazendo qualidade de vida para o seu povo. Nesse recurso, eles estão trazendo formação acadêmica, mestrados, doutorados, dando oportunidade, principalmente para as Índias. Principalmente para as Índias. Diante disso, como que a senhora vê essa situação da produção? Há liberdade para produzir esse tipo de cultura? Porque o que se defende na prática é a produção apenas de subsistência. A segunda pergunta que eu gostaria de saber da senhora, como a senhora mesmo falou, depois de mais de 500 anos, hoje se criou um ministério para defender o direito dos índios. Recentemente, nós temos aí um índio, Tercererê, da tribo Chavante, do município de Campinápolis, que se encontra preso por questões políticas. A minha pergunta é, a senhora faz a defesa dos povos indígenas ou a defesa de governo? Independente de quem seja o presidente. A gente está falando da questão da defesa dos direitos dos índios. Qual é a política aplicada pelo ministério e pela FUNAI para desenvolver no âmbito geral melhor qualidade de vida? Porque hoje eu vejo aqui, como eu falei, eu acho tão importante a participação, seja índio, seja branco, seja negro, a oportunidade dessa casa ter representantes de todas as categorias, de todos os povos. qual é a atividade do ministério para desenvolver a parte política entre os povos indígenas, porque a gente vê na época das eleições muitos índios se venderem a troco de 50, 60 reais nas eleições. Então, eu gostaria de saber qual é a política que está sendo empregada para que os índios entendam a importância do papel político, dele vir ser político, dele entender a política. E, por último, o que está sendo feito para que as mulheres indígenas sejam realmente respeitadas e possam progredir na sua vida social e também na sua tribo. Obrigada. É a última do bloco agora, a deputada Sâmia Bonfim. Três minutos, deputada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra. Querida Sônia Guajajara. Quero lhe cumprimentar pelo excelente trabalho que vem tocando à frente do inédito Ministério dos Povos Originários, sobretudo pela ação exemplar nas terras em Anomami, depois da irresponsabilidade e genocídio premeditado da última legislatura, do último governo. Quero também cumprimentar a Joênia, minha amiga, colega de bancada que está à frente da FUNAI, também Eloy Terena, que são excelentes lideranças do movimento indígena no Brasil. No dia de ontem, infelizmente, a Câmara de Deputados aprovou um projeto criminoso que visa retroceder na demarcação das terras indígenas e que pode autorizar, inclusive, construção de hidrelétricas em locais que são de preservação ambiental e são do povo indígena. Ontem, na tribuna, eu disse, e repito, atacar os direitos dos povos indígenas é atacar o nosso próprio futuro, porque são os principais defensores do meio ambiente e nós vivemos numa verdadeira emergência climática. Então, desrespeitar demarcação das terras, assassinar lideranças dos povos indígenas significa que o meio ambiente está em crise e o Brasil está no centro da atenção mundial, deputado Tarcísia. Tarcísio, justamente pela sua responsabilidade de preservar os seus biomas diante dessa emergência, dessa crise climática, justamente por ser um país rico em biodiversidade. E, no dia de ontem, os indígenas do território Jaraguá, lá na cidade de São Paulo, saíram, fecharam a rodovia Bandeirantes para poder protestar contra o projeto absurdo 490. E, no dia de hoje, a polícia militar está cercando o território Jaraguá, que vocês conhecem bem. As lideranças estão acuadas, estão sendo assediadas e ameaçadas. Aproveitando essa oportunidade para trazer isso para vocês, porque eu acho que é gravíssimo que haja forças policiais atuando para tentar conter um direito constitucional de luta, de organização, aliás, algo que diz respeito à essência, ao DNA dos povos indígenas no Brasil, que lutaram muito e por isso conseguiram chegar até aqui, sobreviver. Queria perguntar para vocês de que forma nós, do parlamento, podemos corrigir um pouco as distorções que foram feitas no dia de ontem, ou seja, de que forma podemos apoiar mais políticas públicas de proteção aos povos indígenas. Aqui nós temos a honra de ter a deputada Célia na nossa bancada do PSOL, que muito nos ensina, nos conduz e nos lidera nesses temas. E a gente sabe que um dos pontos mais preocupantes, muitas vezes, é a ausência de recursos para pastas que são tão fundamentais. Então, de que modo, ao longo dessa legislatura, nós podemos batalhar juntas para que haja, de fato, uma estruturação dessas políticas públicas, do Ministério, da FUNA... A senhora tem 12 minutos para responder as questões que lhe foram apresentadas. Eu vou começar respondendo nesse bloco registrando aqui a descortesia da deputada Carolina de Tone, que fez o convite para que eu pudesse estar aqui hoje e ela não permanece no plenário para escutar todas as informações que estamos prestando aqui. Então, quero deixar registrada aqui essa descortesia. Deputada, deputada, ela, antes de sair, ela se desculpou, ela tinha uma CPI para fazer participar, pediu licença, isso costuma acontecer aqui na casa. Tudo bem, mas eu queria só registrar, porque ela deveria ter se organizado para permanecer aqui até o final. Bom, eu vou também agora falar para a deputada Fernanda, começando até pelo indígena Sererê e chamando indígena, porque nós somos indígenas. Esse termo índios e índia, deputada, não é mais utilizado. Esse termo já está, ele soa para nós como pejorativo, já está superado esse termo. Eu estou corrigindo porque a gente faz isso em todos os lugares. vai ter réplica? É só agradecendo a correção, mas eu estou só agradecendo a correção porque é um hábito nosso lá, porque é uma amizade nossa e os meus índios que são próximos, a mim não está corrigindo. um hábito preconceituoso, um hábito preconceituoso. Pelo amor de Deus, preconceituoso demais. Olha, gente, a nossa presença aqui, a nossa presença aqui é inclusive para isso, né? É indígena que fala, se são os seus amigos, trate-os decentemente. Eu vou querer o meu tempo depois. Gente, eu posso retornar porque eu estou no meu tempo, né? Eu estou no meu tempo. Não está para poder ficar agora batendo boca, deputada. Me desculpe. Não, tem mais um ainda. Tem mais uma correção. Não é o mal entendido. Se você falou que é um hábito, é um hábito preconceituoso. E aí, a partir de hoje, para você corrigir, é só para não repetir, tá bom? É só para não repetir mais. Não é índio, não é índia. E não é tribo, tá? Não é tribo também. Então, quando você se referir a povos indígenas, a pessoas, você pode falar indígena. Se você quer falar de uma localização do qual nós estamos ou do qual nós pertencemos, você pode falar território, aldeia ou comunidade, que é assim, né? Comumente nos tratamos. Então, eu quero muito que este plenário, que esta casa possa também já ir superando esses termos que ainda hoje soam para nós como pejorativo, colonizadores, né? E é por isso que nós estamos aqui para provocar também essa mudança, né? De tratamento. Como eu estou aqui, deputada Célia Chacriabá está aqui todos os dias ensinando nesta casa. Então, essa é uma das nossas missões, né? Quando a gente lançou a nossa iniciativa do Aldeara Política, é exatamente para começar quebrando esse racismo impregnado que está na sociedade, que é para começar conscientizando sobre essa nossa presença. Então, eu queria começar chamando isso, né? Para você e para todos que nos assistam para não cometer mais essas falhas tão graves para nós, tá? Em relação ao indígena Sererê, ele foi preso pelo Supremo Tribunal Federal. já foi pedido a Bias Corpus, ele não foi aceito, não cabe a mim, eu não sou advogada e muito menos juíza, até gostaria de que fosse, né? Mas não cabe a minha decisão de soltar o indígena Sererê, deputada, né? E eles, e eu não estou aqui dizendo isso porque, né, você falou que é, eu estou defendendo o governo. Claro, eu estou defendendo, né, o meu povo, a causa para aquilo que me foi conferido esse lugar. Ele, sim, estava lá defendendo o governo, ele estava lá defendendo um presidente, né, e uma luta que não era compartilhada naquele momento com todos os povos indígenas. Então, se ele cometeu um erro, nós não vamos aqui passar a mão na cabeça de ninguém, né, não sou eu que vou dizer que ele está certo ou errado, não cabe a mim isso, que ele está certo ou errado, não sou eu que vou decidir. Ele está lá, a justiça que vai, né, decidir sobre a soltura ou não dele. Portanto, não cabe a mim, né, trabalhar nessa função. Quando você fala, né, o que nós estamos fazendo para desenvolver uma política, né, para os povos indígenas? Nós falamos aqui também no início, você estava aqui, que nós lançamos este ano no acampamento Terra Livre, que aconteceu ali e que, inclusive, o presidente Lula foi lá, nós lançamos ali a política nacional de gestão ambiental e territorial das terras indígenas. Uma política que foi assinada em 2012, 5 de junho de 2012, começamos a trabalhar, criamos o comitê gestor, fizemos o plano integrado decenal com ministérios e essa política foi totalmente arquivada na gestão passada. Então, acho que cabe questionar na gestão passada por que não implementou essa política. Gestão ambiental e territorial para os povos indígenas que garante a produção conforme as iniciativas próprias, fortalecimento cultural, restauração de áreas degradadas e restauração de nascentes, como tantos outros eixos que tem dentro dessa política. Então, eu sugiro também que você possa buscar mais informações, conhecer a Penegate, porque ali está a política, uma das políticas que o Ministério dos Povos Indígenas em conjunto com a FUNAI estamos agora desenvolvendo. Você falou também das mulheres, nós estamos aqui orgulhosamente com a presença das mulheres amigas, está aqui Braulina Baniwa, que é coordenadora, diretora executiva da Articulação de Mulheres do Brasil, Shirley Krenak, que também faz parte da Articulação de Mulheres Indígenas. E nós aqui, nós estamos aqui nesse protagonismo. Hoje, a maioria desses espaços estratégicos são ocupados por mulheres indígenas. Nós avançamos e continuamos articulando para que mais mulheres possam chegar nesse lugar e compor a bancada do Cocá. A bancada do Cocá é essa iniciativa que nós tivemos no movimento indígena de ocupar esses lugares de poder e decisão. Então, nós estamos aqui hoje, não para sermos as únicas, como a deputada Joênia dizia quando estava aqui ocupando, ela dizia, eu sou a primeira, mas não quero ser a única. E nós estamos aqui dando a continuidade à nossa presença neste parlamento, à nossa presença no Executivo e estamos continuando abrindo caminhos para que outras mulheres possam chegar também nesse lugar. Estamos literalmente conversando, dialogando e trabalhando de forma conjunta para que as mulheres alcancem cada vez mais esses espaços e assumam o protagonismo da nossa própria história. Bom, nos demais, presidente, não houve muitas perguntas, afirmações, eu quero agradecer todos e todas parlamentares que estão aqui. Desculpa, é porque eu falei na hora que você não estava, eu respondi para a deputada Carolina de Tônia essa mesma pergunta, que eu falei, todo mundo que hoje compartilha esse agroindígena traz o povo parecido como um exemplo, um modelo a ser seguido. deputado, eu falei aqui também agora há pouco, nós somos 305 povos indígenas no Brasil, nós falamos 274 línguas, nós estamos em todos os estados da Federação Brasileira e nós temos modos diversos de produção, não se pode adotar um modelo, um padrão único de produção para todos os povos, nós respeitamos a livre iniciativa e nunca, ninguém, nem a FUNAI, nem o movimento indígena impediu, proibiu ninguém de produzir, ninguém de plantar, isso nunca foi proibido, o que nos falta é condições, o que nos faltou até agora é condições para que a gente possa fazer a gestão sobre nossos próprios territórios. Agora, o que nós não queremos aceitar mesmo é arrendamento desses territórios, é exploração por terceiros, nós queremos apoiar as iniciativas próprias de cada povo. agora, mesmo se pareci que tenha ali essa produção que vocês usam como exemplo, eu quero registrar também que isso não é um consenso de todo o povo parecido. Este era só um convite que a deputada fez, já vou passar a palavra à deputada. Um outro bloco, deputada Célia Chacriabá. Três minutos, deputada. Boa tarde, companheiros, companheiras, parlamentares presentes, a nossa parentíssima ministra Sônia Guajajara, agradecer que é também da casa, somos eleita pela bancada do COCA, as companheiras da amiga da articulação das mulheres indígenas do Brasil, parentíssima Joênia Apixana, primeira mulher indígena no Congresso Nacional, dizer que nós não temos medo da justiça, nós temos medo da injustiça. O PL 490 ontem significa esse Congresso da Injustiça. Não conseguiram nos matar na totalidade na época da invasão do Brasil, não conseguiam nos matar na totalidade na ditadura militar, Shirley Krenak está aqui, reformatório Krenak, torturou mais de 8.350 indígenas. Não conseguiram nos matar na totalidade, na culturação cultural, e agora o anterior governo tentava nos matar pelo projeto de agriculturação, tentando impor o modo de ocupar o território que não era o nosso. Nós não somos contra a economia, nós somos a favor e fazemos bioeconomia. Dizer que ainda o PL 490, quando fala que é civilizado, nesse projeto civilizado, na verdade, nós se vimos lesados, porque as terras deviam lutar, devem à luta dos povos indígenas do Brasil. Dizer ainda que quando fala que precisa ainda pensar esse modelo produtivista, já deu, as questões climáticas estão aí, e nós precisamos pensar em transição energética, transição econômica e transição humanitária. Queria aqui estar compartilhando com outras mulheres e que não estivéssemos aqui, na verdade, como se fossem em pé de guerra. Por quê? Pensar uma política de bem viver, pensar um país do progresso, é pensar um projeto de política que as mulheres estão juntas. E foi falado aqui pela deputada, companheira aqui ao lado, falando, olhando também para mim e para a ministra, como se sentimos se nós temos, ocupamos esse lugar, se temos uma vida melhor e se nós não pensamos também as outras pessoas terem a mesma oportunidade. Como nós sentimos? Eu sinto revoltada num Brasil que demorou 523 anos para ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, a presidência da FUNAI indígena, presidida por uma mulher e quando a gente chega aqui nessa casa, assim como ontem, nós somos ameaçadas por parlamentares que estão aqui a nos levar ao Conselho de Ética. Ética, para mim, é respeitar mulheres indígenas de onde o Brasil começa e de onde nós somos as primeiras. Ética é a demarcação dos territórios indígenas. E dizer ainda que nesse momento nós queremos construir um Brasil do futuro e nesse Brasil do futuro os povos indígenas que sempre estiveram aqui e quando falam vocês querem demarcar o Rio de Janeiro, vocês querem demarcar São Paulo? E quando ainda perguntado aqui pela companheira deputada, dizendo que nos territórios indígenas são os homens que têm mais poder. Nós não fazemos luta separada, nós fazemos luta também unificada junto à juventude, às mulheres, ao nosso cacique e liderança. Mas quem é a mulher que é ministra do Brasil aos povos indígenas? Quem é que está ocupando a primeira presidência da FUNAI? Não é uma mulher? Quem está no parlamento hoje representando também os povos indígenas? Não é uma mulher? Então, é isso. É o que? Falamos no artigo 16 da alteração de traços culturais tratado no PL490 de ontem. Como que vocês querem falar de alteração de traços culturais, já para concluir, senhor presidente? Se na verdade houve uma política de miscigenação, a miscigenação não foi pacífica. Matou 4 milhões de indígenas no Brasil. Já para concluir, dizer que não dá para pensar num país do futuro por se matar um país do passado. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Dandara. Dez minutos, deputada. Muito obrigada. Aqui na CCJ, o debate sobre terras indígenas com a extrema-direita querendo constranger a ministra Sônia Guajajara. No auditório, ao lado, no plenário, ao lado, nós temos o debate da CPI do MST, que trouxeram para cá ex-pessoas do movimento, achando que assim iria constranger e expor as contradições do movimento sem terra. Não conseguiram lá e também não estão conseguindo aqui. O problema que a extrema-direita não está conseguindo é entender que nós já vencemos a batalha das urnas e que teve um projeto político eleito. O presidente da república escolhido pela maioria do povo brasileiro luta e acha que é importante a demarcação de terras indígenas. O presidente do Brasil devolveu articulações e aspectos importantes ao Ministério do Meio Ambiente. O presidente do Brasil, neste momento, recriou o Ministério da Cultura, por exemplo. O presidente do Brasil colocou uma indígena à frente da FUNAI. Nós precisamos frear, nesse Congresso, o estelionato eleitoral que estão tentando construir, tentando enfiar uma agenda de retrocessos, de retrocessos, goela abaixo. Tem gente que precisa ir lá naquele aplicativo, resultados, atualizar, para ver novamente que tem um presidente que consta lá como não eleito. Ele é o ex-presidente do Brasil. Essa não é mais a agenda prioritária. Uma perspectiva, ministra Sônia, de fato colonizadora. Que os espaços de poder não foram feitos e nem pensados por nós. No século XXI, nós ainda estamos lutando para abrir caminho. Abrir caminho para que muitas possam vir depois de nós. Mas não é pouca coisa o que nós estamos construindo hoje no Brasil. E eu quero parabenizar o trabalho da senhora à frente desse ministério. Travou uma grande batalha logo no início para frear o genocídio dos povos indígenas e Anomami. Travou uma batalha e está travando ainda contra o garimpo ilegal. Eu já disse e vou afirmar. Tem que ter muita coragem para colocar o dedo na ferida dessa exploração predatória que acontece nos quatro cantos do nosso país. Eu venho de um estado onde a mineração está destruindo várias regiões. Queria chamar a atenção para a região do Jequitinhonha e o Vale do Lítio, se respeitando comunidades de provas tradicionais, onde está correndo solto. Mas agora não. O Brasil está de volta. E tem ministério... Com a palavra, a deputada Fernanda Melchiona. Três minutos, deputada. Presidente, eu quero cumprimentar a ministra Sônia Guajajara, cumprimentar o Eloy Terena, secretário-executivo, cumprimentar a nossa presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, que tive a oportunidade de batalhar muitos anos aqui nessa CCJ, inclusive contra o 490. Querida Célia Chakiavá, que nos comanda, como bem-vindo, a deputada Sônia Bonfim nessas lutas, e lamentar profundamente a noite de ontem, a ministra Sônia Guajajara, porque é evidente que tem um movimento articulado da bancada do atraso, que quer apagar uma dívida histórica, apagar uma dívida histórica diante do genocídio que os indígenas, infelizmente, viveram na história da invasão do nosso país, e que, ao atacar a Constituição de 88, não é só a tentativa de apagar essa história, que é marcada por violências, barbares, remoção de território, assassinatos, 4 milhões nessa linha, como tu bem falaste, mas, sobretudo, as poucas medidas de reparação morosas, é verdade, porque a gente precisa acelerar o processo de demarcação para garantir essas reparações históricas, mas, num conluio, eles tentam retroceder de uma forma ilegal, e quero começar por aqui. Esse projeto é inconstitucional, ministra Sônia Guajajara, porque nenhuma lei ordinária pode passar por cima da Constituição Federal. E isso, que, na calada da noite, comandados por Arthur Lira na noite de ontem, nós tivemos essa votação vergonhosa de 285 votos, que, na verdade, é o novo genocídio indígena em pleno 2023. Agora, eu tenho a convicção de que isso é inconstitucional, e que, por um lado, existe essa bancada do atraso, que quer retroceder a pagar o passado e as reparações históricas, e destruir o futuro. Porque, quando nós falamos de demarcação de terras indígenas, quando nós falamos de justiça e de reparação histórica, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de preservação do meio ambiente, num país que perdeu, nos últimos quatro anos, 13 mil quilômetros quadrados diante da devastação financiada e fomentada pelo governo criminoso do Bolsonaro, de um presidente que colocou na frente da FUNAI um representante dos ruralistas que tirou a proteção e levou a assassinato do Dom e do Bruno. O que nós vimos foi uma escalada de assassinato de indígenas nos últimos anos, fomentados pelos grileiros e pelo garimpo ilegal, e que esse delinquente teve a cara de pau de, num garimpo ilegal, fomentar o ódio. O que nós vivemos foi uma crise, um crime contra a humanidade dos Yanomamis, fomentados pelos garimpeiros, e com a negligência, omissão, prevaricação e conivência dos que estavam no poder, no governo do Bolsonaro, 540 crianças indígenas que perderam a vida. Então, o que eu quero, e peço só 30 segundos para concluir, Rui, pela deferência da nossa saudade da CCJ, é que todo esse espírito de luta... Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Que nós aprendemos com os 523 anos de resistência das mulheres e homens indígenas, precisa prosperar agora. Nós conquistamos liberdades democráticas para seguir a luta e, numa ampla mobilização, derrotar o Bolsonaro nas urnas. Agora, é preciso derrotar o bolsonarismo nas ruas e nas esferas de poder. E eu tenho certeza que vocês nos inspiram e que nós temos uma tarefa histórica, seguir mobilizados para derrotar a bancada do atraso. Deputado José Eudo Ramos, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, no fundo, no fundo, ministra, eu esperei esse tempo todo para te agradecer. O ineditismo desse ministério é superimportante para nós. Nos ensina e, acima de tudo, é um processo inicial de reparação por tudo que os povos indígenas passaram desde 1500 até hoje. Algumas perguntas que eu deveria fazer já foram feitas por outros que me antecederam. Mas algumas falas me incomodaram. A saúde, a educação, a produção, o lazer e a cultura do indígena é insubstituível. E tudo isso tem que evoluir conforme a vivência do povo indígena, a sua cultura, tudo, enfim. O seu entretenimento na floresta, onde quer que seja, na sua comunidade. O que a gente não pode compactuar é com a violência legislativa contra os povos indígenas. E vou fazer coro a quem falou nesse ponto de tão importante que é antes de mim. Uma medida inconstitucional, que certamente o Supremo Tribunal Federal vai barrar em favor do povo brasileiro, que inclui os povos indígenas. Então, inclusive, é importante que fique claro a história do site. Do site de vocês. Está fora do ar, por conta da negligência do passado não muito distante. E, enfim, desejo sucesso e a nossa bancada vai estar aqui para compor com vocês em tudo aquilo que a gente puder para que a afirmação dos direitos dos povos indígenas seja algo efetivo entre nós. Um grande abraço. Permite, João, parte? Permito, permito, sim. Rapidamente, apenas para saudar a ministra Eloy Terena, saudar Joênia, saudar toda a equipe, porque penso que nós termos hoje uma mulher indígena na presidência da FUNAI, FUNAI que sofreu tanto assédio, tanto assédio, uma assédio institucional, uma assédio organizacional. FUNAI que teve tanta resistência, resistência dos servidores e servidoras para que a sua função pudesse ser cumprida, a função de defesa dos direitos dos povos indígenas. E temos um ministério hoje. Eu, nos momentos mais belos deste Correr da Vida, que o poeta diz que às vezes embrulha tudo, foi ter presenciado a posse... Conclua, era uma parte, deputado. A posse da ministra, indicando que definitivamente nós estamos reconhecendo os direitos dos povos indígenas. E o que esta casa viu, nesta semana, de violência contra os povos indígenas, seguramente não perdurará, porque as injustiças não perduram. Nós não vamos permitir que nós tenhamos a eterna ressignificação de toda a violência que os povos indígenas sofreram. A defesa dos povos indígenas é a defesa deste Brasil. Parabéns a toda a equipe. O último inscrito que pediu o tempo de líder agora é o deputado Guilherme Boulos. Vossa Excelência tem três minutos. Obrigado, presidente. Quero saudar aqui minha companheira, amiga, ministra Sônia Guajajara, nosso querido Eloy, secretário-executivo do Ministério, nossa querida Joênia, presidenta da FUNAI, e dizer do orgulho que eu tenho e sei que compartilhado por muita gente aqui de ter, Celinha, a nossa Sônia Guajajara como primeira ministra dos povos originários desse país. Do presidente Lula ter criado este ministério, ter proposto isso na campanha e feito, e de ter alguém como a Sônia, que eu tive o privilégio de conhecer também como companheira de chapa em 2018, como amiga. E a Sônia me levou outro dia, eu ouvia umas falas aqui para conhecer a aldeia dela, no território indígena Arariboia, no Maranhão. Passamos três dias lá e eu voltei, caro presidente Rui, absolutamente deslumbrado com o aprendizado que tive lá. Eu vi uma deputada falando, na verdade, falou antes de eu chegar, mas comentaram que ela falou sobre machismo nas aldeias. Na aldeia que eu fui, não existia um cacique, existia uma cacica, a cacica Maria Guajajara, foi quem nos recebeu e nos acolheu lá. Lá eu vi os guardiões Guajajara, alguns, inclusive, assassinados no governo Bolsonaro, que cumpriam o papel que deveria ser o dos fiscais do Ibama, que é proteger a floresta, que é combater os madeireiros, combater as queimadas, faziam eles próprios, porque, lamentavelmente, aquele governo anterior desmontou o Ibama. Lá eu vi não só a preservação da terra, a preservação das águas, a preservação da natureza, da biodiversidade, eu vi a preservação da cultura, das tradições. Então, eu acho que essa comissão, assim como qualquer outra do Congresso, deveria convidar a ministra Sônia, o Eloy, a Joênia, aqui, não por um convite, por dúvidas capciosas, mas para homenageá-los, homenageá-los pelo bem que fazem a esse país, não só os povos originários, pelo papel dos povos originários na preservação do meio ambiente. Eu tenho certeza, minha querida Sônia, hoje é um dia difícil para a luta dos povos indígenas depois da aprovação do PL 490 ontem, mas eu tenho certeza, como nós dissemos na tribuna ontem, para concluir, como nós dissemos na tribuna ontem, aliás, com um discurso incrível da minha querida colega que nos orgulha muito, Célia Chacriabá, que eles podem ter ganho essa batalha aqui na Câmara. Tenho dúvidas se vencerão no Senado e ainda que vençam no Senado, tenho mais dúvidas ainda se vencerão no Supremo. Porque aqui nós não estamos falando de recorrer, nós estamos falando de constitucionalidade. É básico que um projeto de lei não pode alterar a Constituição. e, por isso, eu acho que, apesar de a gente estar ainda com um gosto amargo na garganta pelo que foi a votação de ontem, eu tenho certeza que uma batalha perdida não vai ser nada perto de uma guerra ganha e o Ministério dos Povos Indígenas representa isso. Parabéns a vocês que estão fazendo história, construindo isso. Parabéns, minha querida companheira Sônia Guajajara e contem sempre com a gente aqui no Congresso Nacional. Ministra, passo agora a palavra à senhora para que possa responder eventuais questões e já acrescente suas considerações finais, por favor. Bom, agradecer aqui aos parlamentares, às parlamentares que estão aqui até o final, deputado Guilherme Boulos, muito obrigada, muito me orgulho de estar contigo nessa caminhada e seguimos juntos. Deputada Fernanda, muito obrigada pela parceria, companheirismo sempre, deputado Tassísio, deputado Chico Alencar, deputado Luiz Couto, deputada Célia Chacriabá. Bom, agradeço muito por todo esse apoio, esse reforço que vocês trazem aqui para essa criação do Ministério dos Povos Indígenas é de fato um ministério inédito, não é só novo, mas inédito, nunca na história do Brasil o Ministério dos Povos Indígenas é uma forma de reduzir ou de iniciar essa reparação histórica da negação de direitos e da invisibilidade dos povos indígenas até aqui. E estar aqui hoje para nós é sinônimo de muita resistência. Estar aqui com a Célia Chacriabá, com a Joênia, com o deputado, já deputado, com o secretário-executivo doutor Eloy Terena, doutor Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, aqui a Josileia Caingang, que é a chefa de gabinete lá do Ministério dos Povos Indígenas, a Ceixa Pitaguari, lá do Nordeste, que é a nossa secretária de gestão ambiental e territorial dos povos do Ministério, o Marcos Caingang, que é o nosso diretor de mediação e conciliação de conflitos, e a Janete, que é a diretora de proteção territorial da FUNAI. Dizer que nós estamos trabalhando dessa forma, conjuntamente, informações compartilhadas, sempre primando pelo diálogo. Mas eu queria só me lembrar, me lembrei agora também, que foi falado da questão da saúde e foi pedido informações sobre a precariedade da saúde indígena no Mato Grosso. Mas eu queria lembrar que o governo passado deixou ali 60% na redução do orçamento da saúde indígena. como que a gente iria conseguir garantir uma saúde de qualidade logo no início quando a gente assumiu. Mesmo assim, a gente conseguiu garantir na PEC da transição a reposição desse orçamento, que foi através, inclusive, de emendas da deputada Joênia, quando aqui ainda estava, deixou. E a gente conseguiu crédito extraordinário, inclusive por conta da crise que deu início ao nosso governo, que foi a crise humanitária envolvendo o povo Yanomami e que nós seguimos ainda com ações em área para que a gente possa elucidar de vez e tirar o povo Yanomami dessa situação de calamidade. Continuamos com as nossas articulações com os outros ministérios para que a gente possa tirar de uma vez por todas o garimpo ilegal do território Yanomami, para que a gente possa tirar os invasores que ali ainda estão para que a gente possa garantir o atendimento de saúde e de qualidade ao povo Yanomami. Mas, se dependesse da gestão passada, hoje a gente teria 60% a menos do que a gente tem hoje que ainda era insuficiente no ano passado. E estamos trabalhando agora no próximo PPA para que a gente possa aumentar esse orçamento e garantir essa saúde de qualidade como a gente planeja. Bom, e também eu gostaria de reafirmar que nós não precisamos, não precisávamos de um requerimento de urgência para se aprovar aqui o marco temporal. O que a gente precisa é de urgência, de uma compreensão para medidas que possam reduzir essa crise climática no mundo. E nós, aqui no Brasil, nós temos todas as condições, reunimos todas as condições necessárias para a gente reduzir as emissões, uma vez que as emissões no Brasil são causadas pela degradação ambiental, pelo desmatamento, pelas queimadas e pela grilagem de terras. nós estamos agora em um governo que tem o compromisso, o compromisso da gente acabar com esse desmatamento, zerar o desmatamento ilegal no Brasil. e nós estamos juntos, juntas com o presidente Lula para que a gente possa, sim, reconstruir esse país. E o que, a forma como vocês podem apoiar, conforme foi a pergunta da deputada Sâmia, que não está mais, ela disse, como podemos ajudar? Para nós, vocês já estão contribuindo muito, uma bancada combativa, forte, que está sempre ao lado dos povos indígenas. Então, é continuar apoiando as nossas pautas, é continuar bloqueando, evitando, votando contra as medidas que diretamente nos afetam. E eu gostaria de dizer para os demais que aqui tivessem, para também designar medidas para fortalecer o nosso ministério, já que estão tão preocupados. Infelizmente, não ficou nenhum aqui mais até o final. Então, agradeço muito a todos vocês, a todas vocês por estarem aqui até agora. E agradecer ao presidente Rui Falcão, agradecer a Patrícia pela que está junto e a condução da mesa, presidente. Muito obrigada. Quero agradecer muito a presença da ministra Sônia Guajajara, da minha colega Joênia Voxana, presidente da FUNAI, do secretário-executivo do Ministério, Eloy Terena, toda a equipe também da ministra que acompanhou, por ter garantido esse debate democrático entre representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Agradeço também a presença de todos e todas que acompanharam o debate, inclusive daqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. depois dá um minuto, deputada Joênia. Obrigada, senhor presidente. Uma pergunta que eu achei bastante interessante que os parlamentares perguntaram o que podemos ajudar. Aprova os PLs positivos. Nós temos uma série de projetos, leis aqui para apoiar o avanço dos direitos constitucionais dos povos indígenas, proteção das terras indígenas, a questão da segurança climática, a questão da educação escolar indígena, a questão do arrastreamento do ouro, isso vai combater o garimpo ilegal em terras indígenas, promover que haja um orçamento condizente com a realidade dos povos indígenas e que possibilitem a atuação do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, quando chegar aqui o orçamento. Então, essa é uma forma parlamentar que é a casa que pode ajudar os povos indígenas. A partir do respeito do direito de consulta prévia, livre e formada dos processos, aliás, nos projetos de leis e que são atos legislativos, fazer esse exercício de sempre consultar os povos indígenas. Então, esse é o mínimo que se pode ajudar aqui a partir dessa casa e nunca perder, digamos assim, a esperança que nós vamos derrubar todos esses projetos anti-indígenas inconstitucionais e que nós contamos com toda a força de vocês, seja dos nossos parlamentares, seja dos partidos políticos, que sempre estiveram ao lado dos povos indígenas. Então, muito obrigada, presidente. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e cancelo a reunião deliberativa extraordinária convocada para amanhã e convoco reunião deliberativa extraordinária para terça-feira, dia 6 de junho, às 14h30min, para apreciação da pauta a ser divulgada em momento oportuno. Está encerrada a reunião. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde